Não vai dar certo. Eu ouvi durante a minha vida inteira até o dia de hoje, muitas das vezes alguém me dizendo isso. E não eram pessoas de longe, eram pessoas de perto. Marconi, não vai dar certo. Marconi, não vai dar certo. Eu não sei o que levou essa pessoa a me dizer isso. Talvez cuidado, talvez querendo me poupar de uma decepção. Não sei. Mas eu nunca parei para escutar. Nunca parei para ouvir. Eu continuei. Eu continuei a minha luta. Eu continuei a minha persistência e perseverança naquilo que eu queria. E eu consegui. Deus me ajudou e eu conquistei. Deus me ajudou e eu cheguei onde eu queria chegar. Deus me ajudou e eu venci. E eu paro hoje para olhar para trás e eu fico assim pensando. E se eu tivesse escutado aquela pessoa? E se eu tivesse parado para escutar? Se eu tivesse acreditado? Eu não teria conseguido o que eu consegui. E eu quero com isso. Eu quero te dizer para você não acreditar. Não acreditar nesta frase. Não vai dar certo. Eu não julgo. Eu não julgo as pessoas que dizem isso. Se alguém da tua família um dia olhou para você e disse. Olha fulana. Não vai dar certo. Não fica com raiva dessa pessoa. Não julgue. Essa pessoa pode estar querendo te poupar. Sabe? De uma decepção. Talvez essa pessoa ela olha para você e ela não vê capacidade em você. Ela olha para você e não vê que você consegue. Talvez essa pessoa não tenha a mesma fé que você. O que eu quero lhe dizer nesse momento. É para você não acreditar nesta frase. Não vai dar certo. Não acredite nessa frase. Marconi. Mas e se não der certo? E se eu tentar, tentar, tentar e não conseguir o que eu queria? Ei. Tudo nessa vida. Tudo nessa vida. É aproveitável. Até mesmo as decepções. A gente pode tirar lições. Até mesmo frustrações. A gente pode tirar lições. Mas olha. Eu tenho 26 anos. Eu tenho visto. Visto. Que qualquer pessoa que se dedica. Persevera. Qualquer pessoa que insiste. Qualquer pessoa que se dedica. Ela colhe os frutos. Dessa dedicação. Talvez não seja da forma que esperava. Mas ela colhe. Quem sabe muito maior. Muito melhor. Porque. Afinal. Deus tem. Propósitos para a nossa vida. Deus tem. Coisa grande. Às vezes. Muito maior do que aquilo que a gente está querendo. Muito maior do que aquilo que a gente está imaginando. Eu vim aqui nesse dia. Eu vim aqui nesse dia. Te dizer. Não acredite nessa frase. Não vai dar certo. Vai dar certo sim. Vai dar certo sim. Será que você pode dizer isso comigo hoje? Vai dar certo sim. Eu quero ver todo mundo comentando. Sabe. Vai dar certo sim. Vai dar certo sim. Comenta. Se alguém diz para você. Não vai dar certo. Olha para essa pessoa e diga. Vai dar certo sim. Vai dar certo sim. Não é. E olha. Às vezes existem pessoas. Que são pessoas frustradas. Sabe. São pessoas que. Sabe. Tentaram. 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 E não conseguiram. Quem sabe. Não. Não fez da forma certa. Não lutou da forma correta. Não insistiu da forma certa. E. Essas pessoas acabam achando que. Como elas não conseguiram. Os outros também não vão conseguir. Mas eu vim aqui lhe dizer. Que você vai conseguir sim. Em nome de Jesus. É isso aí. Diga. Vai dar certo sim. Eu quero ver todo mundo comentando aqui. Vai dar certo sim. Esse negócio de. Ah. Não vai dar certo. Que não vai dar certo. Vai dar certo sim. Vai dar certo. Em nome. De Jesus. Vai dar certo. Eu vim aqui. Nesse. Nesse dia. Te dizer. Vai dar certo. 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 Acredite. 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 Vai dar certo. Se você acha que essa mensagem pode ajudar outras pessoas, curta esse vídeo, comenta e compartilhe. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia.